Música Grande Jeová, inclinai-nos terra humildemente Grande Jeová, adorai-o sempre alegremente Recozijai-o de coração Ele é o criador e nossa criação Reis que vem de sua mão O sol, a luz, as estrelas e planetas Justa em suas linhas Os bons se acalmam, as ondas obedecem O sol se rompam, o céu não dá montanhas Se desfarão, desertos de ouro, darão boas colheiras A criação é fras, o sol dirige a lua, esconde a noite e dia a paz Grande Jeová, o soberano lá do céu E rei dos reis, homem e potente Santo Deus, grande seu poder E majestoso em seu saberes A bondade desse lar E como o mar Seu amor E dispersão E como o mar Santo é o Senhor Vim de adorá-lo com louvor Osana, o salvador Mulir dos todos nós cantemos em louvor Cantemos numa voz Osana Ao nosso Deus Osana Ao salvador Osana A Jeová Osana A Jeová O A Terra Ak A A A A A B A A